Tudo bom, continuando a game play do Eldering, de onde paramos, voltamos no castelo do Radan para fazer ele voltar, a sua forma normal, fora do festival para explorar, tem coisas para pegar, e já zera aqui também, só Deus sabe se precisamos voltar aqui ainda Na última vez, o festival de guerra terminou, bravo campeão, você tem a nossa gratidão, a celebração foi espetacular, General Radan está seguramente orgulhoso, festejando com rota e cobrado por maldade, o que ele queria era uma morte honra com isso voltamos para a graça, e voltamos para a graça já iremos ver uma alteração neste lugar, primeiro temos um chefe para enfrentar, e tem inimigos nas costas vamos começar a exploração, primeiro eliminar o chefe são dois juntos, é o guerreiro bastardo, e o outro, depois de um tempo vem ali, ai caramba foi coisa rápida, e agora o cavaleiro do Krizol ai é isso ai, coisa simples, ganhamos a espada grande das ruinas, muito boa, e mais uma graça liberada agora vamos partir para a exploração do castelo, primeiro vou pular para essa graça aqui por que eu gosto de fazer o caminho correto, acho mais interessante explorar dessa forma, primeiro é atravessar aqui ai caramba, a ponte, primeiro precisamos chegar lá, se eu não morrer antes vai fazendo zig zag, esqueci de fazer isso aqui temos um breve acampamento vamos dar uma passada nele zeramos a parte debaixo, vamos subir nossa senhora, tinha esqueci disso, quase deu ruim caramba o bicho ali, se esquivo de tudo também pronto, limpo também, tem outro aqui vamos subir ai eu tomei, até o tempo de resposta do personagem vim ali, meia hora, para se esquivar devia ter dado mais uma ai, agora vou ter que dar, a ultima ai chegamos no portão do castelo, não sei se tem como abrir, esse portão ai, por que não encontrei a alavanca de jeito nenhum mais nunca primeiro vamos pular no forte aqui, por que vamos entrar por outro lugar só tem ele, pensei que tinha mais pedra de forja 6 praticamente vamos ir pelo lado do castelo, até chegar em uma entrada, pelos fundos esse bicho se move para caramba, e para acertar ele agora, é dificil em alguns morcegos no caminho dá para escutar um rola bosta de longe olha ele ali mais uma cinza da guerra essa aqui é mais forte, essa daqui é mais forte ae, olha o outro ali, que faltou já era a cinza fica bem nessa localização, subindo as escadas ali, a porta vai estar fechada, temos que vir por essa a porta depois, vamos abrir, por dentro chegamos no castelo, agora começa mesmo, a exploração por dentro um cavaleiro com uma espada diferenciada aqui, eita, também tem, vai brincando é o jeito é descer por aqui mesmo nada, beleza vamos entrar aqui caraca, o bicho está vivo essa porta, ela só abre por este lado mais um livro de receita estamos perto do rola bosta, eita, o inimigo ai é ali no meio, tem uns leão para enfrentar, isso vai ser chato para um caramba, eu tenho certeza mais vamos ter que ir de qualquer jeito, o problema de ser chato, é por causa da arma que estou usando aqui para o combate uma arma meio lerda, para esses leão, é osso vamos tentar, morrer faz parte um acerta o outro também, vamos tentar, deixar os dois juntos aqui o dano foi bom, o problema é que ele pula muito ai ferro, um para cada lado ai a mira foi lá na puta que pariu, para não falar outra coisa vai se acerta ai ai garoto, falta só um problema com um monte de coisa na tela, ai ficou complicado ai caramba, não pego não mano, o bicho é embaçado, fica se movendo muito e o golpe da arma que estou utilizando, não tem uma distancia muito boa é dura olha que bicho do demônio não para quieto aqui se tiver com uma arma mais rápida, vai facilitar bem mais a minha é horrorosa, para enfrentar esse tipo de inimigo assim, que se move muito, que não para quieto isso não é uma arma boa para isso mas beleza, sobrevivemos, é isso que importa, quase morri, quase morri, mais já aconteceu várias vezes na game play, tudo normal vamos dizer que o personagem vive perigosamente deixa ver se tem alguma coisa aqui, apesar que dessa área, o mais perigoso mesmo, acho que é os leão não vai ter nada mais, complicado de enfrentar, do que eles não o resto é bem de boa agora vamos passar por aqui eita caramba, tacaram o fogo ali, aqui, eu já explorei, não lembro pelo barulho não, tem uma cabeça de abóbora aqui se está vivo, não explorei isso, só esqueci de esquivar só, danada beleza mais uma arma, interessante vamos subir a escada aqui do fundo, já não sei o que tem lá em cima pera de forja 5, é bom é bom por que eu ainda não decidi, mais ainda irei ver uma outra arma, para evoluir também caramba, o bagulho roscou ali, o bagulho roscou, ali ó que seria o lado correto da exploração, mais beleza, caraca o bagulho, foi rápido em depois eu subo aqui, vamos indo em frente primeiro dá para ver o item daqui, o merda, pera ai essa daqui não vai ser tão poderosa, igual as que enfrentamos vou lá na, em outras áreas e é isso ai, já foi lá na lâmina de amolar, nessa localização, ela abre mais um esquema ali, na hora de escolher a escala da cinza da guerra, agora vai ter mais opções aqui voltamos, aparentemente, já estamos ali, final de exploração eu não sei aonde, se temos uma alavanca, para abrir o portão ali, se tiver, rapaz está muito bem escondida, ou deu uma de cego, hard core mesmo, e não viu nem ferrando acho que agora só falta essa parte do meio mesmo acho que podemos dizer, que são os ultimos inimigos, esses aqui agora acho que não vai ter mais nada não, só vou dar uma voltada, pela parte da praça onde estavam os cavaleiros no festival, só para ter certeza mesmo se tem mais alguma coisa para lá agora, se não, já encerro o vídeo por aqui, e ai depois vamos continuar a exploração daquele castelo, aparentemente aqui, não mudou nada não continua como local seguro, o velho saiu daqui, e as portas ficam todas abertas é isso ai mesmo, creio eu que não mudou mais nada, vou voltar para graça, no próximo vídeo se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, até a próxima